Quem tiver amor pra dar, que dê pra mim, que dê pra mim. Se esse amor foi pra chorar, eu choro sim, eu choro sim. Quem quiser meu coração, sofrer demais, sofrer demais. Deixe só reclamo não, te peço mais, te peço mais. Namorados do mundo, venham ver, como é triste não ter um bem-tener. Namorados me emprestem, eu voar, que eu preciso também sonhar. Território do amor, onde é que está, o caminho ensinando eu chego lá. Eu pergunto a vocês, pra ser feliz, ninguém, ninguém me diz. Lá, 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 Meu coração, sofrer demais, sofrer demais, deixa estar em condão, e peço mais, e peço mais. Namorados do mundo, venham ver, como é triste não ver, namorados me emprestem seu ar, eu preciso também sonhar, o território do amor, onde é que está, o caminho ensinando, eu chego lá, eu pergunto a vocês, pra ser feliz, ninguém, ninguém me diz. Namorados do mundo, venham ver...